Música de Abertura Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao canal do Gameplay Pro, trazendo para vocês a Asp Scout, a nova nave que está lançando junto com o pacote das naves do Beta 1.5. Bom, a Asp Scout já tem denominado no seu nome Scout, é uma nave que não é para um dogfight também, não é uma nave, é uma nave mais para fazer inserções dentro de outros sistemas, antes de uma fleet, de uma wing ou o que seja, para saber o que está acontecendo e tudo mais. Bom, ela é uma nave que parece que é até um pouco menor que a Asp, é uma nave que teve algumas mudanças no seu design, mas ainda continua com o design de Maria Fedida, e tem um designzinho bonito, colocaram uma asinha ali e tudo mais, mas o propósito dela ainda eu não sei muito bem, porque no feat dela eu fiquei um pouco confuso. Por que no feat dela eu fiquei um pouco confuso? Galera, vamos dar uma entrada no hangar, para a gente recapitular algumas coisas. É uma nave Scout, espero que ela entre com um valor de 2 milhões no máximo, porque ela não vale mais que isso. Falo sim com um pouco de haterismo, porque é uma nave que tem que ser mais barata que a própria Asp, mas ela não tem o poderio da Asp. Então vamos recapitular uma coisa, vamos fazer o seguinte, uma Asp para você montar para combate, ela não vai ficar, ela não vai ser barata, vai ser uma nave cara, que o propósito dela não é o combate. Mas a questão é o seguinte, por ela ser uma Explorer, ela tem que ter armas para se defender de possíveis pessoas que querem estragar a sua exploração. Então vamos lá, ela tem aqui de Utility Mount, ela tem 4 slots, a Asp Explorer. Ela tem 4 Small Hard Point e 2 Medium Hard Point. Essa nave está toda fitada com Beam Laser para ver a capacidade total de Power Grid dela, e não é usual isso. No internal dela a gente tem o Military Grade Composite, a gente tem tudo em A, e o que tem, que não precisa muito, a gente coloca em D para ficar mais leve. Um Shield Cell Bank a gente coloca no 3, e o Shield Generator a gente coloca no 5. Agora na Asp Scout, o nosso Shield vem em classe 3, você tem que tirar um Cargo Red para colocar em classe 4. Sem contar que nos Hard Points são somente 2 Utility Mount que ela tem, e 2 Small e 2 Medium. Particularmente para mim, eu não sei em que utilidade que a gente vai usar esse tipo de nave. Mas vamos pegar ela para vocês darem uma olhada aqui, e a gente vê em questões de manobrabilidade, você vê que ela é uma nave mais rápida, do que não tão mais rápida quanto a Asp Explorer. Ela é uma nave que é um pouquinho mais tranquila, mas você vê aqui que ela tem 2 Small, 2 Medium e 2 Utility. Então é uma nave que, se ela é uma Scout, ela tem que ter uma rapidez boa para carregar o seu FSD, para talvez poder fazer um Interdictor. Talvez seja uma nave boa para Interdictor, mas eu digo a vocês que existem naves muito melhores para Interdictor. Então não seria essa a linha dela. Aqui na linha, eu coloquei Military Grade Composite com a Asp Explorer, porque a Asp Explorer eu não encorajo você a jogar ela em um combate, porque ela é uma nave muito fácil de você dar a volta nela e ficar batendo na nuca dela. E a Asp Scout eu acho que não vai fugir tanto disso. Mas você vê, a gente tem que colocar um Shield Generator no A4 aqui, ela não é uma nave que vai carregar tanta tonelada assim, não vai ser um negócio mais envolvido para o trade em si. É uma nave mais para a estratégia de combate a um Wing. Então, o pulo dela é razoavelmente bom. Ela é carregada e tudo mais. Ela está pulando 20, é uma nave que pula bem, dá para perseguir, dá para ir atrás das pessoas, do alvo ou o que seja. Bom, vamos dar uma olhada nessa nave, na questão de manobrabilidade dela. Eu achei ela uma nave rapidinha até, em condições assim, a gente repassando com a Asp Explorer. Mas, o que eu quero deixar bem claro para vocês, é uma nave que não tem que ser mais caro do que uma Imperial Courier. É uma Imperial Courier bem fitada, pula aí 14, 16, se não me engano. Certo? E tem um poder de fogo muito maior que essa nave. Mas, não tem um salto dela, então, é uma nave basicamente rápida. Vamos testar ela. Vamos ver a retomada dela aqui. É uma nave lenta. Não é uma nave muito rápida. Vou colocar tudo em Gene. De boost. Ela alcança um boost legal. Bom, ela é bem parecida, em termos dessas naves novas de categoria que estão vindo. De estar dando o boost sempre. Então, assim, você pode dar... A Type-6 até dá um pouco... A Type-6 não, né? Aqui o back até dá um pouco mais de boost que essa nave aqui. Bom, vamos dar uma olhada nela no combate. Galera, depois de meia hora procurando alguma coisa para fazer... Eu resolvi ser interditado aqui. Deixa eu ver quem que é que está me interditando. Opa! O vídeo está vindo lindo aqui para se ouvir. Opa! Bom dia, por isso... Vamos ver se é bom ela. Atenção! Temperatura crítica. Atenção! 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 Perfeição! Como é que sofre! Ela é uma nave bem mais manobrável do que a ASP, é uma nave que parece que é menor do que a ASP, que a ASP Explorer, que a gente está dizendo aqui. Eu gostei da nave, ela tem um propósito bom, mas é para aquele sentido que eu falei para vocês, ela tem que ter um valor bem abaixo da ASP Explorer. Hoje, para você colocar uma ASP Explorer para combate, com os melhores módulos, você gasta mais de 25 milhões. É meio irracional isso, para uma nave que parece uma marea fedida. Mas é isso aí, galera. Essa nave aqui é legalzinha, parece ser bem de boa. Obrigado. 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 Obrigado.